Olá pessoal, voltamos aqui com o Em Estúdio para o segundo bloco da entrevista com Paulinho Zucchini. Paulinho, vamos lá. Pois não. Casado? Casado com o Jeová, querido. Como é que está o coração do Paulinho? Ele está batendo aqui, quietinho na dele. Aleluia. Está com quantos anos, Paulinho? É muito necessário. Essa parte... Você começou a gravar com 13. Quantos anos você acha que eu tenho? Não, espera aí. Você começou a gravar com 13. Vamos fazer os cálculos aqui. Não, não faz contando não. Só olha e chuta. 26? Quase. 27? 32. 32? A gente grava junto tem 20 anos? Jesus amado. Quase 20 anos, cara. 20 anos, pessoal. É 20 anos. Mano, quase 20 anos. Que vergonha. Paulinho está muito velho. Era interessante na época, porque na época não tinha esse negócio de Facebook, Instagram. Então, assim, eu comecei a produzir com 17 anos. E os cantores viam na ficha técnica e vinham gravar, né? Olha, tal, chegava em São Paulo para gravar, só que não conhecia. E na época eu gravava com Samuel Fagundes, com Rafael Fagundes, aí eu escrevia e gravava o baixo. Quando o cantor chegava, eu falava assim, só moleque dentro do estúdio. Paulinho gravando vocal, Moisés, a Daniela Araújo, na época... É, verdade. Na época a Daniela acho que tinha uns 16. Meu Deus, é isso mesmo? 20 anos gravando já? Meu Deus do céu, que louco, cara. Que louco. Ah, inclusive, na verdade, aconteceu um episódio por conta disso, né? Como não tinha a rede social, como você falou, as pessoas meio que não se conheciam, né? Sim. Tipo, ah, via nome na ficha técnica. Ah, super conhecido, quero ele e tal, mas não sabe como é, né? Eu fui chamado para uma gravação uma vez, aí eu devia ter uns 15, 16 anos. E, ah, me ligou e tal, cantor e tal, quero você no meu CD e tal, 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 beleza. Fechamos, fechamos. Ok. Tal dia, tal hora no estúdio. Ok. Tal dia, tal hora eu estava lá, cheguei, prazer, tal, boa noite. Conversei, sentei, aí papo vai, papo vem, tô lá quieto, né? Do nada o cantor começou a reclamar, assim, cara, eu odeio gente irresponsável, pegou o celular, não sei o que, não mudou e tal, não sei o que. E eu lá parado, né? Um moleque no estúdio? Espera só um minuto. Aí ligou. Aí meu celular começou a tocar, eu, cantor, o senhor tá me ligando? Você é o Paulo Zucchini? Eu falei, sou. O legal foi a resposta dele, foi pior ainda, ele, cara, você não é branco. Você tá brincando. Aí eu, então, acho que não. Eu falei, meu Deus do céu, cara, cada história. É isso que era legal de não ter rede social. Muitas vezes o artista chegava, ou o músico chegava, você se decepcionava com a fisionomia da pessoa, porque quando você vê a ficha técnica lá, você vê o nome, aí você cria uma imagem dessa pessoa. Exatamente. Aí você vê a pessoa pessoalmente assim, você fala, poxa, não era o que eu esperava. Que legal. Mas são histórias, né? São histórias, são histórias. 20 anos atrás de gravação, não tem nada a ver com o que é hoje dentro de estúdio, sistema operacional, tudo mudou, né? Na verdade, hoje em dia, eu acredito em muitos trabalhos que eu fui fazer por causa da minha imagem, na verdade. Porque a pessoa nunca nem tinha me visto cantar, nunca tinha me ouvido cantar. Então, assim, ah, porque é o cara lá da internet, que tem um monte de vídeo lá fazendo vocal, então, assim, eu fui chamado pela minha imagem, então, inverteu o valor, né? É, é. É complicado. Antes era porque via na ficha técnica, via nos CDs, né, na ficha técnica, não, eu quero o cara, muitas vezes a pessoa vinha produzir um CD, ela já falava assim, não, eu quero tal pessoa no vocal, ou quero tal baterista. Hoje não. Não, não. Hoje a pessoa quer o cara do vídeo, né? Hoje em dia. Quantos seguidores ele tem? É isso. É, rola essa parada. Meu Deus do céu. Ele é o Black Mirror. Paulinho, 20 anos, mais de 20 anos gravando, teve algum projeto, assim, que você gravou e falou assim, não, esse aqui eu gravei e ficou marcado, teve algum momento especial dentro de estúdio? Dentro de estúdio? Porque o Paulinho já gravou o Fernandinho, já gravou o Cassiane, já gravou o Lauriette, na verdade é mais fácil falar quem ele não gravou, né? Cara, eu não tinha gravado a Rose, Rose Nascimento, cara, gravei ela esses dias, cara. Então pronto, resolveu, tô falando, é mais fácil falar quem ele não gravou, né? Então, de tantos anos de gravação, eu sei que é difícil falar de uma, né? Mas teve algum momento, assim, dentro de estúdio que marcou a sua vida? Sim, a gente sempre tem, mas assim, eu vou tentar lembrar de alguma coisa recente. Eu acho que a Midian Lima, cara, ela é uma pessoa incrível, uma mulher de Deus, uma pessoa que transpira Cristo e é sempre incrível estar com ela. Eu acredito que, assim, eu fiz o vocal dela, fiz os vocais das canções dela e dirigi ela, produzi ela na gravação de voz dela. E, cara, estar com a Midian em estúdio é um culto, é um culto. Ela bota geral de joelho antes de gravar. Então, assim, cara, é incrível, é incrível. E acho que numa das gravações que nós fizemos, foi inclusive da canção Não Pare, a gente perdeu, teve uma hora que a gente perdeu o controle da gravação. A gente parou, largou a gravação porque Deus tomou conta do lugar. A glória de Deus foi tão grande que a gravação ficou em segundo plano. Cara, foi incrível, foi incrível. E a gente, por geral, chorando no estúdio, assim. Ligou a canção? Foi a canção Não Pare. Não Pare. Não Pare. E foi incrível. Foi maravilhoso. Que legal. E marcou, né? Essas coisas marcam, né? Marcou muito. A gente tá falando de testemunho bom. Agora, uma vergonha que você passou, Paulinho. Ou pode ser indo pra igreja, ou dentro do estúdio você já contou uma. Fala um episódio que te marcou negativamente. Querido, a gente tá nessa terra pra passar vergonha, né? Então, assim, vergonha fica difícil de escolher uma. Mas... Mais ou menos aí. Deixa eu pensar. ver se você lembra. Enquanto ele pensa, vou deixar aqui mais uma vez o Instagram do 5 e 3, tá? Pra vocês acompanharem lá. O Instagram do Paulinho também vou deixar aqui. E o telefone da agenda. Você que quer convidar o 5 e 3 pra estar na sua igreja. Esse aqui é o telefone da agenda deles. Não perca essa oportunidade. Você vai ficar admirado com o dom que Deus deu pra cada um deles. O dom de louvar. E aí, Paulinho? Nada? Eu tenho 10. Na verdade, tem um monte, né? Você tá escolhendo. É porque, na verdade, você tá falando e eu não tô conseguindo me concentrar. Mano, e quando você pegou o carro, o Peugeozinho, lembra? Não sabia dirigir direito. Vocês estavam indo não sei pra onde. Você, a Jane... Você inventou isso, cara. Eu sempre dirigi. Mano, nunca dirigiu bem, Paulinho. Pelo amor de Deus. Sempre dirigi bem. Nunca dirigiu bem. Passou uma vergonha tremenda naquele dia. Vocês estavam indo pro... Isso aí é coisa da sua cabeça. Acho que você tava num dia turbulento. Ô, Paulinho. E você viu o carro balançando mais do que ele tava. Foi você, a Jane, a Carol. Não lembro se tinha mais alguém junto. Eu sei que vocês passaram mó vergonha. Quase bateram o carro várias vezes indo lá. Não lembro. Não sei se era show que você tava vendo. Da Lini Barros. É isso, lembrei. Ó, da Lini Barros, a gente tava gravando no estúdio. E eles precisavam ir que a Jane e a Jane Magalhães ia fazer um vocal com a Lini Barros. E quem ia dirigindo? Paulinho. Só que ele tinha acabado de pegar o carro, não sabia dirigir. Eu sei que passaram uma pura tremenda. Não lembro, né? Foi invenção minha. Enfim, o acusador devia estar lá caçando alguma coisa pra falar de mim, mas eu não lembro dessa história, não. Não, não peijou o prato que você tinha. Não, né? Oh, meu Deus. Paulinho, você é membro da Igreja Batista da Água Branca. Uhum. Ministério de Louvor, canta? Ministério de Louvor. Faço questão de participar do Ministério de Louvor, que é, inclusive, liderado pelo Paulo César Baruch, que é, pô... É um Ministério de Louvor forte, então, né? É também o Ministério de Louvor. Na verdade, assim, pô, o Ministério de Louvor tem muito mais de 100 pessoas. Ô, louco. Então, assim, é uma coisa boa, que, no caso, ajuda muito com a questão de escala e tal. Então, você não tem o compromisso de estar cantando sempre, de estar nos ensaios. Então, assim, é muito bom, é leve. E é algo que eu faço muito a questão de ser e estar no Ministério de Louvor. Eu acho isso muito importante. É um ensaio por semana? É um ensaio por semana. Um ensaio por semana. Mas aí, no caso, você só vai no ensaio se você estiver na escala, né? Então, o que, pra mim, é muito bom. Ah, tá. Não é toda semana que você tem que estar. Não, não. Eu canto uma vez a cada um mês e meio, tipo assim. E é legal, né? É legal isso, que não é sempre as mesmas pessoas. É uma administração diferente. Pode ser uma administração diferente a cada culto, né? Exatamente, exatamente. Aí, no culto seguinte, você senta, recebe, tá tranquilo. É muito bom. Isso é legal. É incrível, é incrível. Porque nem sempre você vai pro culto querendo falar ou tendo algo pra falar. Muitas vezes você vai no culto só pra receber. Pra receber, pra receber. Isso é muito importante. Muito importante. Muito bem. Eu vejo uma importância tremenda nessa questão de ter uma igreja, porque a gente vê aí uma realidade triste de muitas pessoas desigrejadas e que não vem mal nenhum nisso. Eu acho isso muito triste, na verdade. E ser do Ministério de Louvor é um bônus que pra mim, pra mim, pra minha vivência é de uma importância extrema. Ser do Ministério de Louvor e ter um pastor, ser de uma igreja. Eu vejo isso como indispensável na minha vida. Sim, e Deus te deu um talento, né? E você deixar esse talento só pra você ou só pras suas coisas é uma coisa errônea da nossa parte, né? É um egoísmo até da nossa parte. Agora, você tá num Ministério de Louvor, você poder contribuir com a tua igreja, né? Na Bíblia sempre é no plural, é onde estiver dois ou três reunidos, né? Exatamente. Você não pode se reunir sozinho, né? É a importância do corpo, né? Isso. Sempre estar em corpo, em comunidade. Isso. Eu acho isso muito importante. Na verdade, eu até tinha um discurso bem do sem-vergonha. Que, na verdade, assim, a nossa antiga líder do Ministério de Louvor da igreja, que inclusive Deus a recolheu no ano passado, foi uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida, Adriana. E numa determinada época da minha vida, eu parei de cantar. Parei. Falei, não quero mais. No Ministério de Louvor ou na geral? Na vida. Na vida. Geral? Na vida. Aí, na verdade, assim, eu gravava em estúdio. Então, assim, era o trabalho. Mas em altar eu já não estava mais. E por quê? Por que? Numa das conversas com ela eu desabafei. Não, porque é o sistema. Por que não sei o que. E tá tudo errado. E a corrupção dentro das igrejas. E não sei o que. E tal. Aí ela, com um olhar de amor, ela olhou pra mim, ela sorriu. Ela, eu entendi o que você quis dizer. E a sua linha de raciocínio faz muito sentido. Mas no que que você resolve essa situação pro reino? Você ficando quieto. Você acha que você ajuda em alguma coisa? Porque você poderia servir a sua comunidade. Mas você prefere olhar pra os defeitos do sistema e ficar quieto. Aí eu, né? Aí te quebrou. Fui descendo da cadeira, assim, né? A gente vai se falando. Mas, assim, foi de um amor. E de um cuidado. Na verdade, ali foi o cuidado de Deus. Pra com a minha vida, né? E ali eu entendi a necessidade de servir sempre. E você vê que amor não é passar a mão na cabeça. Se fosse pra olhar pro sistema, se fosse pra olhar pela corrupção, Jesus não tinha vindo. Exatamente. Jesus não tinha vindo na Terra. Pra que que eu vou lá? Olha o sistema. Corrupto, fariseus, hipócritas, pessoas que querem que os outros façam uma coisa que eles mesmos não façam. Eu não fazem. Eu não vou descer nesse mundo. Não vou salvar esse povo, não. O plano da cruz, ele é muito mais profundo do que parece, né? Muito mais profundo. Eu tenho uma regra, Paulinho. É uma regra de vida, assim. Em qualquer situação, você fala assim, o que Jesus faria? Isso é incrível. Como que ele resolveria essa questão? Ele brigaria? Ele xingaria? Ele abandonaria? Ou não? Ele, com a palavra de amor, resolveria? Ou, ou... E Jesus é assim. Com o pecador, ele tem a palavra de amor. Agora, com o hipócrita e fariseu, meu amigo, meu amigo, não era palavra fraquinha, não, viu? Mas é interessante você ver as coisas por esse lado, né? A gente tem que ser semelhança de Cristo, a gente tem que agir como Cristo agiu. Sim. É difícil. É complicadíssimo. É complicado, mas se a gente... Mas é possível. É possível. É possível. Se a gente colocar isso como uma regra e tentar seguir essa regra, a gente vai mais acertar do que errado. Na verdade, cara, eu acho que eu tive uma fase, eu acho que todo mundo já deve ter tido uma fase em que você se revolta com tudo e com todos, e todo mundo é errado, e todo mundo peca mesmo, então eu não tô nem aí, o sistema, e blá blá blá. Mas, cara, pô... Às vezes você quer justificar o seu pecado por causa do sistema, né? Exatamente. Eu acho que você, na verdade, você tá tão bitolado em ver defeitos que você acaba... Ah, tá a igreja, eu não gosto porque tal coisa. Ah, eu não gosto do tipo de música que toca lá, aí eu não gosto porque tem uma prancha de surf, eu não gosto porque... Cara, aí a gente lembra de Paulo quando ele fala aos coríntios sobre a multiforme graça de Deus manifesta na igreja, então não é pra ser todo mundo igual. Sim. Entende? Deus não nos chamou pra uniformidade, ele nos chamou pra unidade. O que é unidade? São os diferentes unidos num propósito. Então, assim, depois que eu entendi, que eu comecei a entender isso, e Deus me ensinando aos poucos, e pô, cara, para de ser arrogante. Olha isso aqui, ó, é assim que eu quero. Vem de boa, vem no sapatinho. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, não é impossível. É interessante você falando assim, a gente lembra de Isaías, né, que ele sempre fala assim, ó, ai de Israel, ai do povo, ai não sei de quem. Aí quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele falou assim, ai de mim. Ai de mim. Quando a gente começa a olhar para os nossos próprios defeitos, quando a gente começa a entender que nós somos errados, nós somos pecadores, nós somos falhos, aí a nossa atitude com o sistema, com a igreja, com a família, ela começa a mudar de uma forma que as pessoas começam a ver em você a transformação. Exatamente isso. É o plano da cruz, cara. É a graça, é justamente você entender que você tem justamente porque você não merece. Você não merece, é porque ele te ama em ponto final, acabou. É isso aí. É, o favor é merecido, né, a graça. É isso aí. Esse foi o papo aqui com o Paulinho Zucchini, Paulo Zucchini, pra mim Paulinho, que a gente se conheceu. É verdade. Muito jovem, muito tempo. Foi um prazer, meu amigo, estar com você aqui. Ah, o prazer foi meu, o prazer foi meu. Infelizmente a nossa entrevista acabou. Você vai lá no YouTube do SYNC3, vai lá no Instagram deles, vai ter muitas novidades daqui a um tempinho aí. É, segue também o Instagram do Paulinho, né? É isso aí, arroba Paulo Zucchini. Arroba Paulo Zucchini. Tá bom? Segue o meu Instagram aqui também. E Deus abençoe, obrigado por você ter... Ah, e só mais uma coisa. Diga. Se você quiser que eu volte aqui, aqui, eu vou olhar pro pessoal aqui, né? Com o SYNC3. Se você quiser que eu volte aqui com o SYNC3, comenta aqui. Não deixe de comentar. Hashtag volta com o SYNC3. Pronto, é isso aí. Gente, Deus abençoe, obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo. E esperem que aqui no canal do Portal eu conhecerei e teremos muitas novidades, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até mais. Antes, Paulinho, do Té Mais, a gente tem que falar da música que você vai cantar. Meu pai do céu. Paulinho vai interpretar a canção... Tu és fiel. Tu és fiel. Não perca, tá bom? Então, agora sim. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.